Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Mas, e o anel é pra quando? Nunca vi a sentido, algo tão grande, você me completa de um jeito selvagem E já me deu tanto, que eu estive pensando, se eu tenho todo mais. E o anel é pra quando? E o anel é pra quando? E o anel é pra quando? Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!